Música Eu sou o Elton Alves, resíduo no sítio de Vagorredor do Instituto de Alencar, estou candidato ao cargo de conselheiro do Conselho Tutelar do município de Iguatul, o número 50 para fazer a diferença. Eu sou universitário do curso de pedagogo, tenho uma vasta experiência na área de criança e adolescente e meu intuito quanto a candidato, se irá ocupar uma das obras, será ajudar cada vez mais e colaborar para que o direito da criança e adolescente do município de Iguatul seja cada vez mais respeitado e valorizado. Por isso, peço a todo o povo de Iguatul, que neste momento está me ouvindo, vai me ver por esse meio de comunicação, que precisa do seu voto para eu chegar lá e prometo fazer um belíssimo trabalho em relação à criança e adolescente do nosso município. O mais, agradecer antecipadamente a todos que acreditam e confiam no meu trabalho. Obrigado, Iguatul.net, a marca da notícia. Obrigado, Iguatul.net. Legenda por Sônia Ruberti